Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês finalmente a fazer aquela rodinha lá, um bagulho louco, eu não sei me explicar como é que é isso, mas vamos lá. Eu vou chamar de Color Tunnel, que é assim que chama lá no vídeo está. Graças ao amigo Rick que me disse qual é o nome disso. Então, vamos utilizar o PixArt, eu vou ensinar o primeiro método que foi a primeira vez que eu vi e eu já fiz. Eu vou ensinar outro método também que vocês não vão precisar fazer vocês mesmos. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão vir aqui embaixo e vão escolher qualquer um desses fundos. O bom é isso que você tem uma diversidade, ok? Vamos clicar aqui, sei lá, no amarelo. A gente vai clicar em Ferramenta, recortar, vamos clicar em Store. Agora com o botinho aqui, a gente vai clicar em Mask Formal. Vamos clicar nele e já vem a bolinha certinho aqui. A gente pode aumentar a opacidade ou não, ou trocar também, inverter aqui. Então, a gente vai inverter. Esse botãozinho aqui, está umas duas setas, ok? Clicamos em cima, está show. E você vai deixar a opacidade no máximo. E a gente vai puxar essas duas setinhas aqui, o máximo que a gente puder. Show. Clica no OK aqui em cima e clica em salvar nessa setinha de baixo. Está show, já salvou. O que você vai ter que fazer agora? Vai voltar, vai clicar em Mask Formal de novo. Vai clicar em inverter. Vai deixar a opacidade no 100. Vai fazer a mesma parada, só que em vez de deixar daquele tamanho, você já vai diminuir um pouco. Ó, já deu uma diminuída, ok? E você vai fazendo isso. Salvou. Voltou. Clica lá de novo. Inverter. Opacidade 100. Aí naquele lá estava mais ou menos aqui, né? Aí a gente já vai deixando a manhã um pouco. E o que significa? A gente está criando o nosso próprio Color Tunnel, né? Que é o nome disso. Pronto. Pra mim já está bom. Agora a gente vai... Lá pro Capcute. E no Capcute a gente vai clicar em novo projeto. Fotos. E vamos selecionar cada um daqui de lá. Pronto. Vamos selecionar tudo. Vamos fazer o esquema do quê? Botar tudo em 0.1. Não sabe? Clica em cima. Você vai dar um puxão aqui, ó. No meio. Vai clicar em dividir. E vai escolher a outra parte que ficou. Ah, outra maneira também. De você conseguir cortar. Você vai selecionar a foto. Vai pegar esse tracinho branco que é o meio cinzento. Você vai puxar ele. Ele vai diminuindo. Pra você ver o número certinho. É só você aproximar de novo. Aí deixa em 0.1. Vai fazendo isso com todos. Pronto. Olha como é que ficou. Ficou meio merda porque eu fui fazendo, né? Na hora que esse aqui ficou meio redondado. Mas é bom que fique sempre assim, ó. Sem ele ficar redondo. Ok? Aí ele ficou mais ou menos assim. Eu vou até excluir essa parte porque eu achei meio feio essa parada. Aí ele ficou assim. O que a gente vai fazer? Clicar em salvar aqui. Exportar. Clicar em feito. Você vai pegar o vídeo, né? Que ficou. De como ele ficou. Né? Ele ficou assim. Você pode também aumentar a velocidade dele, tá? Clicar aqui em velocidade. E aumentar. 2x mais ou menos. Por aí. Vamos ver como que fica. Aí ele vai ficar mais rápido. Agora com o vídeo aqui. O que a gente vai fazer? Aí ele vai clicar em camada. Adicionar camada. Vai selecionar um vídeo, uma foto, qualquer coisa que você quiser. Tá ligado? Ah, vou escolher esse vídeo aqui. Aí ele vai cortar o vídeo, né? Claro. E pronto. O vídeo já vai estar em cima com essa parada ali atrás. Só que você tem que estar uma diminuída no vídeo ou foto também, né? Foi assim que eu fiz, pessoal. Naquele... Naquele... Vamos ver o filme. Tá brotando no plantão. Desse método. Esses métodos que você pediram, né? Então eu tô trazendo esse método aqui. Mas eu também vou trazer outro que também é bem mais fácil que esse... Pra fora da verdade. Muito mais fácil. Mas espero que vocês tenham gostado. E vocês vão poder criar o próprio Color Tunnel de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Não deixe de deixar seu like e se inscrever. Beijo. E você pode fazer também... Sabe o quê? Clicar em copiar. E clicar em reverso. Que ele vai ficar repetindo toda hora. Entendeu? Não, não, não. Não é racia? Como eu me eng né